Meus amigos, eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês, porque eu tô muito feliz que tá começando a temporada 2023 da H Racing Cup e pela primeira vez eu consegui fazer uma temporada completa e vou conseguir andar sozinho. Pra muita gente que já tá dentro do automobilismo, isso pode parecer mais uma coisa normal, mas no meu caso é uma baita de uma conquista que eu tenho, obviamente, que compartilhar isso com vocês. Tô direto de Interlagos aqui, mês de abril, etapa de estreia, vamos sair de manhã hoje temos dois treinos na sexta-feira, no sábado uma classificação e a primeira corrida e no domingo a segunda corrida, então vai ter muita coisa legal e eu tenho que começar esse vídeo fazendo um agradecimento muito especial à Motul, um baita parceiro. Toda a galera da Motul, muito obrigado pela confiança de vocês, obrigado mesmo, espero poder representar, fizer um carro super caprichado, bacana, bonito e além disso, eu tenho diversas outras marcas hoje aqui comigo também, então deixar um agradecimento pra todos os patrocinadores que estão aqui, ao longo do ano eu vou fazer, vou compartilhar com vocês, enfim, a gente vai poder conversar bastante sobre eles, de empresas que eu gosto, que eu confio e principalmente que eu recomendo. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Então, eu já senti esse vídeo tutelhado pra caramba, está escorregadinho pra caramba, foi bom eu ter certeza uma treinada ontem e agora a gente vai sair então, classificação nesse momento, depois corrida 1 e aí amanhã corrida 2 vocês vão acompanhando daí, vamos ver, estou animado! O que é isso? 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 O... O que é isso? 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 Eu acho que eu estava mais nervoso que ele. Por amigo ou pela evolução que nós tivemos no final de semana, eu achei que foi incrível, foi muito legal e já estamos andando com caras já... vamos dizer profissionais, são caras que já têm uma bagagem legal, uma carteira graduada... então ter um P2 na chuva em Interlagos não é qualquer um que faz, então o cara acordou iluminado hoje hoje foi bom, então a gente procurou acalmar traçado incrível a gente conseguiu acertar as freadas e o trabalho a recompensa veio e amanhã tem mais amanhã a gente traz um P1 aí a gente começou a sexta-feira no qual e vamos tentar ficar entre os 5 e eu já falando cara, será? Aí já foi o terceiro, foi bom pra caramba aí fui pra corrida obviamente mais confiante, aí na corrida é corrida a gente fez lá os 3 passos se concentrar na primeira volta se livrou dos enroscos na primeira volta vamos ter ritmo pra acompanhar os caras que como você disse são muito mais graduados, pessoas com bastante experiência e rápidos tanto o índio quanto o Nino, não tem o que falar e aí depois pro final que é um ponto que a gente ainda tá em atenção aqui, vamos melhorar pra amanhã e amanhã nós vamos vir bem amanhã nós vamos vir bem vamos acertar o ritmo final porque ele já tava fazendo a melhor volta então amanhã eu acho que o homem vai trazer um P1 aí e vai pagar o almoço será? o almoço tá garantido já obrigado, bora lá vai ó, o que eu acabei de falar pra vocês das dicas do Bruno é tudo mentira quem me deu as dicas preciosas foi o Luciano Luciano é sempre muito preciso, Nassu exatamente, fico contente de seguir as minhas diretrizes aí o resultado veio a diretriz do Luciano a diretriz dele é tipo da minha mãe vira pra esquerda no final da reta depois tem uma curva pera o porão, essa é a reta acelera e aí Lê? e aí curtiu de ver de fora? não, animal de ver é? foi da hora, né? foi da hora, foi da hora foi da hora ó, corrida do domingo sete e meia da manhã bora domingão começando por aqui hoje com o grid invertido vou largar na sexta posição eles fazem uma inversão de grid conforme o tempo que termina se não me engano o décimo do grid e vamos largar sexto lugar pela fila de fora 28 aqui e seguindo obviamente a mesma estratégia da corrida eles é... tentar me livrar na primeira parte tentar ter um bom ritmo e ir pra cima no final é uma corrida obviamente mais difícil porque eu largo mais pra trás mas corrida, corrida a gente só descobre quando tudo acontece estamos terminando de acertar a pressão de pneu do carro um abraço pessoal da Motul Pilotec Servitec os dinamontes fantásticos que tem Marcelão meu brother tá aqui mago vieram acompanhar acordar cedo às 6h50 da manhã brinco tá aqui toda a turma o pessoal da Racer Box 54 que eu tô quase toda semana lá mais uma série de apoiadores que estão aqui literalmente me dando um empurrãozinho a mais vou fazer o seguinte eu vou me trocar porque eu já tô meio atrasado na terceira fila a Dilson Júnior e o Thiago Kifuri você vê um pelotão gigantesco lindo, maravilhoso com um carro a mais do que nós tínhamos na disputa de ontem a bandeira verde já vem sendo agitada bandeira verde na Carreis e Camp em Interlagos com um carro hum 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 Se inscreva no canal E a gente já vai ali para comentar a primeira volta Você já vai acompanhando também Todo o trabalho Do 81, que é o carro Do Adilson Júlia Já vem tendo aquela escapada Já vai buscar lá um pouquinho Na área de escape para manter o carro No traçado ideal E vem alguns limpeitas na primeira colocação Já vem subindo pela curva do café Eles vêm para a primeira volta, meu caro Daniel Stig com alguns limpeitas na ponta E Matheus Santana E o outro que venceu no chão de ontem Na primeira colocação da sua categoria E o outro que venceu no chão de ontem E o outro que venceu no chão de ontem E o outro que venceu no chão de ontem Bandeira amarela sendo agitada em todo o traçado de Interlagos, logo depois do Augusto de Feitas marcar a melhor volta com dois dez por cento. Ah, tá explicado a glória. Numeral cinquenta e cinco e o numeral onze do Luciano Biscardi do Sandro Siqueira e o numeral cinquenta e cinco do Lula Ornelas. O Safety Car já deu aquela desaparecida e vai surgir o pelotão ali na sua tela. O Safety Car deu muita vantagem sobre o Augusto de Feitas e agora vem acelerando. O pelotão atrás vem que nem doido pra cima dele. Augusto de Feitas começa a dar o pé. Vamos para a bandeira perdida. Vem Augusto de Feitas pra vir mais uma volta. Thiago Lopes é o segundo. Thiago que fure na terceira colocação com Adilson Júlio em quarto. E Matheus Santana no quinto posto, o primeiro dos rooks. A pista seca favorece isso, né? A pista seca favorece isso, né? O pessoal consegue fazer um traçado mais limpo, meu caro. Vem esticou ao curso de feitas. Já vem ali subindo pela curva do café. Retrazendo a revóquia do Thiago Lopes e o Thiago do Cury que deu uma escapadinha ali na curva da junção em direção à curva do café. O Matheus Santana pelo quarto posto. E você vai vendo a galera do fundo do fundo ali acelerando o Ford. O Matheus Santana pelo quarto posto. E você vai vendo a galera do fundo ali acelerando o Ford. E o Marcos Índio vem abrindo o caminho pra cima ali do Thiago Kipuri. Como pode? O Marcos Índio não quer nem saber. Colocou o carro por dentro ali. Quatro carros ali lado a lado. Tangência é pra esquerda na curva do lago. E aí, ó. Tá aí lá. O Matheus Santana e o Marcos Índio. Na sequência, Thiago Lopes, Thiago do Cury. Chega o Valini. Ok. Ele já vem passando. O Thiago Lopes foi dar lá pra se ar no gramato o dia inteiro lá. O Thiago Lopes foi dar lá pra se ar no gramato. O Thiago Lopes foi dar lá pra se ar no gramato. Amém. Amém. Vem pra vencer Marcos Índio. O Thiago que fui em sexto, o Daniel e o Valinho em sete. Pô, hoje foi maravilhoso. Pra ser sincero, eu tô até mais contente do que ontem. Já dá um bom tempo na H-Racing com a Copa Shell HB20. E ter 20 quilos nesses carros é uma diferença muito grande. Uma diferença própria. Então, ter 20 quilos, estar competitivo como foi hoje, estar entre as ondas mais rápidas, somar pontos e dar canseira no pessoal que tava sem peso, eu acho que hoje foi uma evolução até mesmo maior do que ontem. Apesar de a gente não sair na foto hoje, eu acho que hoje ele evoluiu muito, muito, muito. Uma largada muito boa, uma estratégia muito boa, posicionamento. Então, eu acho que pra segunda etapa vai ter coisa boa com certeza. Nossa, foi pegada a corrida. Mano, essa foi pegada, até deu um P5. Foi, ó. Boa. Mano, que corrida pegada. Foi a corrida mais furtada, assim. Uma hora eu olhei e tava de cinco, seis carros nas quatro últimas rodas, três últimas rodas e deu um P1. Literal, né? P1. Pegadinho. P1. 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 e eu espero que vocês estejam aqui na próxima, aqui em Interlagos, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, tchau!